Eu vou ligar para você. Meu dia foi bom. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Por favor. O que você está pensando? Como está sua família? Como está sua família? Está delicioso. Eu quero menos. Eu quero menos. Obrigado pela comida. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom.